Rapaz, como é que está Maurício? Obrigado por você estar aí. Que isso, velho. Você mandou mensagem, falei que vinha. Kleber dos Santos é um dos coordenadores da defesa civil em Roca Salles. Nem deu tempo de se recuperar. Nada, mano. Do carro dele, rodamos pela cidade. Foi muito pior do ano passado? Muito pior, muito pior. Em questão de força da água, foi avassalador. Olha o quanto que desbarancou do lado de lá. Desbarancou tudo aqui. Isso aqui foi tudo para dentro do Rio. Tudo, 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 tudo. Paramos no único hospital de Roca Salles. A onda é que deu água lá, embaixo da viga. Se eu olhar por dentro aqui, dá para ver melhor. Quase três metros. E atingiu a fiação toda. E era a sala de emergência. Chegou quase no ar-condicionado. Chegou no ar-condicionado. Tinha alguém internado aqui? Tinha. Todos os internados foram evacuados, removidos. Deu tempo? Deu tempo. Equipamentos foram perdidos. Isso aqui é uma máquina de RRX. Toda ela. Máquina nova, na verdade. Entre janeiro e fevereiro que foi instalado. Tudo novo. E não dá tempo de retirar? Não dá tempo de retirar. Até a terça, dia que viemos aqui, a iluminação era fornecida por gerador. E garantia que algum atendimento seguisse sendo realizado. O dia vai acabando. E só então o produtor Carlos Dias consegue chegar. Para ele foram nove horas de estrada desde Caxias. Agora eu entrei aqui na cidade. Muito trânsito ainda. Boa parte de Roca Salles segue sem luz. Nesse cenário ainda sombrio, somos abraçados pela hospitalidade da família de Kleber. Jantamos e dormimos na casa do sogro dele. Pessoal, infelizmente, mais um alerta climático. A realidade caótica insiste em se manifestar. É importante desde já alertar as pessoas que não será momento, nessas principais locais atingidos, de voltar para casa. O nível do rio já está bem elevado. Ele está bem elevado. O solo está encharcado. Tem lugares que ainda praticamente não secou. Então, isso não se preocupe. Tchau, tchau.